Alô, varandeiros, pra você ligado, na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, e vamos falar sobre uma possível saída do Vinícius Anocelo. Você vai entender porque a dívida que o Santos tem com o Vasco da Gama pode facilitar a negociação. Quero falar também sobre uma renovação importante na base, o Santos renova com mais um garoto da vila. E também vamos falar sobre Thaílson, o atacante está descartado para 2023 e quer jogar na Europa. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Vinícius Anocelo, o meio campista de 21 anos, comprado recentemente pelo Santos Futebol Clube, por cerca de 11 milhões de reais, pode estar deixando a Vila Belmiro. O Vasco da Gama, no dia de ontem, formalizou uma proposta oficial ao Santos Futebol Clube e quer, de fato, resolver a pendência que o Santos tem com o Vasco da Gama pela contratação do Natan. O Santos deve ao Vasco da Gama cerca de 6 milhões de reais após a vinda do Natan para o Santos Futebol Clube. Para quem não se lembra, a situação é a seguinte, o Santos comprou o Natan junto ao Boa Vista de Portugal, porém, o Boa Vista devia ao Vasco da Gama. Então, o Santos fez aí uma triangulação nesta negociação. Trouxe o Natan e como o Raniel estava no Vasco da Gama, o Santos negociou com o Vasco a seguinte condição, caso o Vasco ficasse com o Raniel, o Santos não teria que pagar nada ao Vasco da Gama. Caso o Raniel fosse devolvido ao Santos, como acabou acontecendo, o Santos terá que pagar agora 6 milhões de reais. Portanto, o Vasco conta com esta situação, com esta dívida, para tentar facilitar a saída de Vinícius Anocello do Santos Futebol Clube. O Santos quer cerca de 6 milhões de euros, 33 milhões de reais por Vinícius Anocello. Lembrando que o Santos teria 60% deste montante, algo em torno de 20 milhões de reais. Se abatermos a dívida que o Santos tem com o Vasco da Gama, 6 milhões pelo Natan, o Santos teria em caixa 14 milhões de reais numa possível saída do Vinícius Anocello. Olha, as informações é que o jogador quer sair, até porque a proposta financeira para o Anocello é muito boa e ele entende que não tem recebido tantas oportunidades assim no Santos Futebol Clube. Lembrando que na reta final do Campeonato Brasileiro, Vinícius Anocello acabou ficando no banco de reservas e não era nem a primeira opção do banco. Passou a ser a terceira, a quarta opção no banco de reservas. Isso não teria agradado muito ao jogador. Começou a pré-temporada e, mesmo assim, o Anocello não é titular inicialmente na cabeça do Helman. O meio-campo titular do Santos, para o início da temporada, deve ser Rodrigo Fernandes, Dodi e Soteudo como meia. Neste caso, Anocello começaria no banco de reservas. Vamos aguardar. A proposta está na mesa do presidente André Zoeda, que deve definir os próximos passos aí, nas próximas horas. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Matheus Nunes. Olha, o meio-campista da base do Santos, que vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, renovou o seu contrato por mais três anos com o Santos Futebol Clube. O Santos, que já havia anunciado, nos últimos dias, a renovação também do Rian, meio-campista titular da base, campeão do Campeonato Paulista Sub-20. E agora, renova com Matheus Nunes. Portanto, estes jogadores como Balão, Matheus Nunes e também Rian, todos eles com contrato renovado. É, meus amigos varandeiros, é o Santos Futebol Clube, né? Se preparando aí, né, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é uma safra muito forte, é uma safra realmente muito interessante do Santos Futebol Clube. Não tem nenhum grande craque, mas de fato, o Santos tem jogadores interessantes, né? que podem levar o Santos para mais uma boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos, que é o atual vice-campeão da Copinha. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o atacante Thaylson. Olha, de acordo com o jornalista Lucas Musetti, da UOL, Thaylson está buscando uma oportunidade na Europa. O atacante não será aproveitado pelo treinador Odair Helman e o seu staff já teria sido avisado sobre isso. Thaylson está fora dos planos do Santos Futebol Clube para 2023. Ele que já foi emprestado para o Náutico e também para o Curitiba, acabou não conseguindo, né, fazer um bom papel nesses times que acabou sendo emprestado. Em 2022, recebeu pouquíssimas chances e, mesmo assim, não foi bem nestas oportunidades. Olha, o que se fala do Thaylson é o seguinte, que o Thaylson no treino é um leão, mas nos jogos é um gatinho. Essa é a grande verdade. O Thaylson treina muito bem, mas na hora do jogo, mamãe, hein? Acaba não desempenhando um bom futebol. O Thaylson quer jogar fora do país e entende que Portugal, de fato, pode ser um bom mercado. Lembrando que alguns jogadores do futebol brasileiro têm buscado o mercado português e têm ido muito bem. É o caso, por exemplo, do Arthur Gomes, né? O Arthur que saiu do Santos Futebol Clube e rodou aí por alguns times do futebol brasileiro, inclusive, num Atlético Goianiense, e acabou indo para o Sporting, né? Agora jogando no Sporting em Portugal, fazendo gol, inclusive, na Champions League. Então, alguns jogadores intermediários do futebol brasileiro têm buscado o futebol português e isso pode acontecer com o Thaylson. O Santos também não deve aproveitar o meio campista Jobson, né? O Jobson, muito provavelmente, vai ser descartado. Não está treinando com o elenco principal, Felipe Cardoso, o Guilherme Nunes, alguns jogadores do Santos, o William Aranhão. São jogadores que não serão aproveitados pelo Dair Helma. O que dificulta a saída desses jogadores do Santos Futebol Clube? O alto salário. São jogadores que ganham bem. Por exemplo, o William Aranhão tem um salário superior a 100 mil reais. E isso, de fato, acaba atrapalhando uma saída do William Aranhão para um time menor, porque são times que têm dificuldade para pagar esse valor salarial para um jogador do nível do William Aranhão. Mesmo acontece com o Jobson e também com o Felipe Cardoso. São jogadores que ganham bem, né? Comparado à qualidade em campo desses jogadores. Então, isso acaba atrapalhando uma negociação de saída ou empréstimo ou até mesmo uma venda desses jogadores. O Santos vai tentando limpar o elenco para 2023. O Santos se representa hoje no CT Repelé. Lembrando que o Santos teve folga nos últimos três dias, né? Dias 24, 25 e 26. Folgas de Natal. O Santos treina hoje no CT Repelé e volta a folgar no dia 30, 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro. E uma notícia importante é sobre Carlos Sanches. O Sanches não vai treinar nos próximos dias, mas se reapresentará no dia 3 de janeiro, já em Atibaia. Nada foi apontado nos exames de ontem no Hospital Albert Einstein para o meio campista Carlos Sanches. Havia realmente um risco muito grande e uma preocupação da diretoria, do Santos, do jogador e também dos familiares que algo pudesse realmente ser apontado nos exames. Já que em exames da pré-temporada, alguns apontamentos aconteceram nos exames cardiológicos do Carlos Sanches. Isso acabou gerando uma necessidade de realizar exames mais detalhados. Mas olha, nada de grave, está tudo certo com o uruguaio Carlos Sanches e ele vai seguir normalmente a sua carreira. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe, para você ligadinho no canal. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para o Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera. Tchau! 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 Tchau!